Eu percebi essa intenção no seu olho Você já não pode me enganar O que eu senti, eu já não posso controlar Com você eu quero me enrolar E nessa noite estamos presos apertando esses dois Só quero ouvir a tua voz Eu vou te dominar Não dá pra controlar Vem me acorrentar, eu quero te mostrar Tudo aquilo que eu imaginei Pairando pelo ar, nos dois afutua É do jeitinho que eu sempre sonhei Não dá pra controlar Você é divindade Fica longe e a maldade Esse desejo é tão forte Que não dá pra controlar Não perco a vontade Vou até sua cidade Para tentar sanar Tão forte que não dá pra controlar Você é divindade Fica longe e a maldade Esse desejo é tão forte Que não dá pra controlar Não perco a vontade Vou até sua cidade Para tentar sanar Tão forte que não dá pra controlar Sabe, eu não paro de imaginar Eu e você sob a luz do luar Então manda mensagem que eu vou te encontrar Eu quero te tocar É tão bela, Cinderela Hoje eu vou te possuir O teu corpo é uma tela Eu quero ter você aqui Vem me acorrentar Eu quero te mostrar Tudo aquilo que eu imaginei Parando pelo ar, nos dois a flutuar É do jeitinho que eu sempre sonhei Não dá pra controlar Você é divindade, fica longe É maldade, esse desejo é tão forte Que não dá pra controlar Não perco a vontade Vou até sua cidade Pra tentar sanar Tão forte que não dá pra controlar Você é divindade, fica longe É maldade, esse desejo é tão forte Que não dá pra controlar Não perco a vontade Vou até sua cidade Pra tentar sanar Tão forte que não dá pra controlar Tchau